E aí, Parkinson? A referência está aqui! Vamos que vamos, porra! A dupla especialista em rock desguiado Chegou! 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 A maior referência em pressão do Pará Vai entrar em ação Solta a voz de Gordos Já tô no bigola! E aí, DJ Dinho Pressão? Olha pra cima! Hoje tem a falar Atenção, alunos! Atenção, alunos! Prestem bem atenção A aula de pressão vai começar Vai começar a pressão no Parque Show! Agora é de Nigordo, bota a Pai em Doisar E aí, bigola! Bota a Pai em Doisar Vai começar a pressão, vai começar a pressão Vai começar a pressão, vai começar a pressão Vai começar a pressão, vai começar a pressão E aí, galera! Chegou! Bora pra cima, que tá agora! Vai começar a pressão, vai começar! Vai começar a pressão, vai começar a pressão! 5, 4, 3, 2, 1, o show começa agora! Japa Gravações Põe a mãozinha pra cima e grita E aí, oi, 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 oi! E aí, galera do Bengola vai curtindo assim, assim, não! Ah, vai, fogo! Bora, moleque doido! Vai, moleque doido! Vai, moleque doido! O clima do clima! Vai, moleque doido! Cadê o grito das mulheres sinceras do Bengola aí? E aí, maninho! Tá chegando a hora! Sábado e domingo tem sul do Brasil! Alô, ministro! Alô, Souza! Alô, Marcelo Viana prepara aqui, 11 e 12! Em Santa Catarina tem a referência do Crocodilo! E essa vai ser imperdível! Navegantes e Florianópolis, o sul do Brasil vai conhecer o maior show de pressão da paredagem do Crocodilo! Bora, boninho! 5, 4, 3, 2, 1... Lá vai, fogo! Lá vai, fogo! Lá vai, fogo! Lá vai, fogo! E aí, doido! Joga a mão pra cima e dá-lhe sal Sal, 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 dá-lhe sal, 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 sal e dá-lhe sal Então fogo no parquinho, então fogo no parquinho Pega o fogo, gordo e dine o bração Dine e gordo tô na área e o rock tá mil grau Dine e gordo tô na área e o rock tá mil grau Só os cara doido, vai Só os cara doido, joga a mão e dá-lhe sal Sal, 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 sal e dá-lhe sal É muita onda Sal, sal e dá-lhe sal Salô, Peleleu Salô, Tiago Beira-Rio Sal, sal, sal E aí, Raiosso E aí, Raiosso Nem o sol Nem as estrelas brilham como o céu Vou gritar, não vou ouvir Que te desejo, você é o meu papo perfeito Você é o meu pai Tinho Loxa! Amar é admirar com o coração Essa é a... E o bambunzeiro do rei do Criatana! Alguém que ama duvida Não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você ter Você me chama, tô pronta bem, José Se me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem Querendo, nem o sol Nem as estrelas brilham como o seu olhar Vou gritar, não vou ouvir E te desejo, você é o meu papo perfeito Desce novinha, desce novinha Desce novinha, desce novinha Desce novinha, desce novinha Desce novinha Pode vir, vem cá, mulher Pode vir, vem cá, mulher Já vai fogo Vai no caqueado, caqueado, caqueado Vai no caqueado, caqueado, caqueado Ah, Geritinho Marcelo, tu chegou agora, né? Eu tô na Rior Ó o que tá desguiado Moleque doido, mostra como é que faz Moleque doido, mostra como é que faz Bora aí, Gobeira Rio! É caqueado, é caqueado Sal, 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 faz cara de mal Sal, sal, faz cara de mal No gingado, bora no caqueado Bora no gingado, bora no caqueado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vai dançando, vai dançando ODANÇANDO, V disagree Dança, 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 dança DJ Ot知 é o bravo, boa! Moleque doido, moleque doido, moleque doido Moleque doida Sou um crisão, sou um catalão DJ Henrique de ferrox pegou a moto, e deu a puta na garupa Que é que é? Ela vê o cara que aa Hoje se prepara que aa Hoje a noite eu vou coeler Vou patamar pra gerar Cê vai beber e vai chorar Vai crer Dj e Chico Que aa Hoje a noite eu vou coeler Vou patamar pra gerar C para embora Those som contract now DJ tu BLUE Eu vou sem tá na goCEN Tô solteiro agora Tô solteiro agora watchềnchemy Essa é a DJ Melri produzindo o sozãozão Que bagulho tá doido moleque Eita que o bagulho tá mil graus A galera aqui na lateral direita A apajada do trio, referência da pratinha Obrigado pela moral E vamos que vamos, Boninho E vai dançando, e vai jogando, e vai puxando Vai jogando, e vai puxando Bora, Jabuti Joga esse anzol, joga, joga esse anzol E aí, moleque Daqui a pouco tem quadra do Couture na BF E a referência chega pra fazer show Bora, Boninho 3, 2, 1, virou Não te assusta, Juninho Não sei o que é isso Depois eu vou conversar com ele Que eu vou te fazer feliz E que seja só por uma noite Eu vou realizar os teus pensamentos Em todos os teus pensamentos Em todos os teus pensamentos Por isso eu vou Amigo Teco, Bacuril Romário Pago o preço Rapazada do Parque Show aqui do Bengola E vou Mas se você Quiser O que vai ser Alonso Ares É a primeira dama Adria Stephanie Stephanie O que vai acontecer O que vai acontecer O que vai acontecer O que vai ser Alonso Ares Referência do Bengola Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Você quis ir embora Agora implora minha moral Você quis ir embora Agora implora minha moral Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Sal Sal Inalissal Sal Sal Inalissal Sal Inalissal Sal Inalissal Você me perdeu Sal Sal Foi sal Tem jeito China Vai pra puta que pariu Isso, isso, ó Você foi a melhor coisa que sou Vai pra puta que pariu Nunca mais me liga Vai pra puta que pariu Bora aqui, vem mais uma, vem mais uma Quando faz amor Se liga no espelho Isso é amor Uma doce mentira Uh, bebê Mas quando está só Se liga no A galera vai dançando E a gente vai detonando Só as melhores assim, ó Agora Eu não quero tocar em você, ó, baby Olha o Nheca Deixa louco É a volta do Nheca, ô O amor é do seu jeito Assumido, né, digaçado? Coração quebrado e orgulho inteiro E aí? E aí? Eu amo Amar Assim E jamais dizer adeio Já não É mais A grande surpresa Viver Assim Sem nome, telefone Na minha agenda Eu apaguei Na piscina Minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não assisti Você tem alguém Mas agora é minha vez E nem ama tanto tempo E fica sem ligar Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não é assim Amigo, o seu maior Primeira de uma tá aí Já nem sei se me fez Bora pra cima Se pegar no celular o mar E a galera vai curtindo Só as melhores Vou apagar E aí, Jessica Lini E responder Vai dar valor Nesse aqui Cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Mas você não É só buscar Não fingir que já me esqueceu Sabe de qual Meu celular Não fingir que você perdeu Você perdeu Não sou mais criança Pra brincar De pega, pega Tem que esconde Diz aonde você tá Não importa se você mora Que tá tudo bem longe Eu atento É só ligar Eu já mandei me paus Sem pra lembrar Que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar É só ligar A comprar Liga pro meu celular É só ligar A ver o sinal Dizendo que você vai ligar Essa música aqui é muito firme Não Não me ligue mais Olha o Bibi Boy Viajando nesse sonho Vai passar E o meu amor Qual foi o balsa? Você ia acabar Balsa da série Gordo e de impressão Foi bom Estamos no setor dos caras Alô, minha série Que pena Amor Que tudo acabou Amigo Meet do Bengola E a sua primeira dama E pensando em nós dois E nos momentos E nos concentros Que eu nunca esqueço Ao som Do movimento e som E aí, Bigodinho Com DJ Júnior E a galera vai chegando A todo momento A gente fazendo O que a gente mais gosta É a alegria do povão Isso, vai curtindo Vai dançando Esse é o Parque Show A referência Impressão do Pará Gordo e Dinho Pressão Escuta, meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir Olha o Igor Beira Rio Pensando nela Ui Aquela que leva as notas De ser rasgada O golpe tá aí Ai, quem quer Ele falou Agora, Raiosso E o Peleleu O homem do Pixie Fantasma É doido, hein? Mano, esses dois aí, mano Igor Beira Rio E Peleleu juntos É terror na certa Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem ser é? É só festão, pai E prepara Que amanhã já tem ponte, meu gerente Marcelo Uma sequência de festa E a galera dá valor Vai, vai, vai Tenho uma história pra te revelar Um segredo que não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço e não se assuste E aí, coalhada? Antes de te conhecer O destino sideral Antes de te... Bora, liga! E aí? Amor! Amor! Entre o medo e a verdade Na próxima parada Ela embarcou Tinha impressão Onde você vai estar Quando eu voltar Tinha impressão Tinha impressão Eu preciso explicar Por que eu voltei Esse tempo que fiquei Sozinho sem te ver Percebi que jamais Vou te esquecer Vou te esquecer Preciso te encontrar Não importa o tempo que passa, não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você É, eu amando um de rocha, mano Já pra gravação dos CDs, mano Bertinho a ele, não Fui um bom nem te deixar Eu preciso pedir perdão Reconquistar o seu amor Sei que fui ok Mas vou ter Bertinho não Gordo e Tinho Bração Me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Das cartas Que escreveu Falando Meu amigo Maurício da Sky O cara que é referência Sky do Pará Estamos no setor do homem, meu irmão Olha lá o Maurício da Sky Estamos em casa, rapaz Estamos no setor Maurício da Sky A referência da Sky no Pará Me conquistou Na, 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 na Foi como um filme de amor Na, 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 na Tudo o céu me conquistou Tril das aparelhagens Tril das aparelhagens E aí, Farinha Bora Farinha, bora sim, ó Entra pai, entra mãe, entra filha Quem era inimigo, agora é amigo Todo mundo faz partida A, na, 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 na DJ Dinho Bração Você está com o DJ Gordo DJ Dinho Bração Energizando toda a galera Na verdade eu sei Sem o seu amor ao meu lado Sei, nunca viverei Sei que errei Mas aprendi Outra história Agora eu escrevi Uma história não convence Não vou mais te amar Pois agora tenho Outra mão no seu lugar Eu fiquei enfurecendo Fui ao atração Aí eu encontrei alguém Que preencheu meu coração Segura Embrazar o Denis Ele dá conveniência Altas horas E a patroa Dona Jô Bora Dona Jô Bora que o bagulho Tá doidão Tá doidão Mas no batidão No cagueado No jingado Bora detonando assim, ó E aí, Samanta Samanta não na taxa Ela falou Na taxa poucas ideias Bora pra cima A mulher que perdeu o voo Meu irmão Não consigo A culpa minha não Amanhecer no Ibiza De garçada Enfim você Rock foi pesado Explodiu o Ibiza ontem Contrário de você Empresário David Enganou O Daim, pode o cervejaria Eu amo mais você Saio Não quero mais você Tente entender Eu já tô em outro Tô no super dinâmico Super dinâmico Agora me deu medo, bigodinho Tu parar Tudo tem um limite O meu acabou Tô livre pra mal Quem que também me ama Também me ama Também me ama Você disse adeus pro meu coração Sem querer ver o meu coração Tá machucado Tá machucado demais Tá machucado demais o meu coração Tá machucado demais o meu coração Eu não sei o meu coração Tô no super dinâmico Tô no super dinâmico Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risca E você vai dançando assim, ó Pra me arriscar Ou mesmo quem prometa me amar E mesmo quem prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor E aí? Você vai esperar Com meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar Com meu coração curar Tá foda, mano Pra te amar Nariz sem freio, caralho A me deu medo Imagina o nariz sem freio, meu Deus Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você só Caralho, nariz sem freio, mano Ele já viu que você faz amor sem gosto Olha o japa, esse japa tá sem freio, ele falou Tava acelerado lá pro castanilha aí Eu quero pegar uma saca daquela maravilhosa Ele não tem o meu beijo, meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Gordo e de impressão O meu beijo, meu cheiro, meu cheiro, meu cheiro, meu cheiro, meu cheiro Eu vou falar que não quero beijar sua boca Meu amigo Renan da RW Multimarcas Olha, daqui a pouco A gente vai direto pra terra firme lá na Quara do Gurtume E mais uma apresentação na noite É, pai Gini Gordo, a referência do Crocodilo tá aqui Bora, Gabriel Da barbearia Império Maia da série Bora, Maia Hoje prepara que hoje a noite eu vou fuleiro Vou botar pra gerar Cê vai beber Galera do açaí e do bilu Cê vai beber Tá todo mundo aí, valeu Xau, papai, vai Exatamente Grande extravação, gravando tudo E aí, Jabuti Partiu Daqui a pouco a gente vem comigo e falou Chado que eu sou chica, velho Tem hora pra parar, ele falou Depois esquece Hoje eu tô de rock, pesado Ele é bonha e gato Se o jogo virou Reventando a situação E manda escolher Não parei não Eu tô cheirando Prepara seu coração Baixinho, vai Pois se prepara que hoje a noite eu vou fuleiro Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Agora vai Pois se prepara que hoje a noite eu vou fuleiro Eu vou botar pra gerar Vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber O meu amigo Samuel Do Equatorial Debochado É Samuel Esse é considerado Tão falando pra geral Por que eu vivo assim Dizem que não tomo jeito Tá que paga no boleto Zorra Se eu te comando Tão desliga Com o celular O meu amigo Marlon Silva Também tá na área Bora Marlon Debochado Não gosta da minha cara Do meu jeito Debochado Sinto muito Empresário Nenê E a empresária Marilene Alves Da boutique Marilene Alves Já na área No setor Debochado 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 Esse rock Dose dupla Esquece Tá pesadinho Debochado 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 Fui ficar com a novinha Ela duvidou de mim Falou que eu era fraco Mas eu falei assim Bora marcar um baratinho O destino é seu colchão Ela ficou surpresa Ai meu Deus que o pau e o... E ele é novinho e já tem Decepcionado pelo bagal Baixou o cortulho E já tem Para Você tu tem Você vai me dar Você tu tem Você vai me dar Ele é novinho e já tem 15 anos e já tem Você tu tem Você vai me dar O bagulho tá doido Você tu tem Você vai me dar Wbeat que produziu Conexão RDF Sou Martim Todo empente alongado Mas bichinha ficou afim Da fuga na blazola Os moleque que escama Ela gosta dos dezessete Ela gosta dos dezessete Dos boicinho da pirocona Tá de marola Que acabar com a meia festa Dezessete anos Comigo não tem conversa Me esquece por enquanto Quietinho no seu canto Escanto, tá bebendo, tá bebendo Mas tô vigiando Ano que velho Mas tá indo a benção Passou de dezoito Falta Passou, passou, passou De dezoito Falta Bora Dinho Silva O gerente Técio DJ Wesley Marcelo No som da TF Tá todo mundo aí, ó Ô Maravilha Ai, que delícia Vai Ô Maravilha Ai, que delícia Vai Rapidamente ela vai descendo E lentamente ela vai subindo Essa novinha no meio do peito Tá toda, toda se se vindo Empurra, empurra lá na drega Empurra, empurra lá na drega Empurra, 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 empurra Pode, pode, pra cara Empurra, empurra lá E a galera vai dançando Empurra, 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 empurra Pode, pode, pra cara Tinha impressão Pro céu escapa de leva E as guias que correr Vai tomar brutal Toma, toma Vagabunda Pirocada Imaginal Tem um canto Tem um uísque Tem um pó pra tu cheirar Aproveita teu momento E não para Me sentar Dá seu amigo Ronald, do Icoí Bora, Ronald Filhão tá puto Pirocada No clima, no clima, vai Filhão tá puto Pirocada Toma, caralho Hoje o ZW Vai acabar com o desborrói Hoje o ZW Vai acabar com o desborrói Uma vagabunda Pirocada Uma vagabunda Pirocada Bota, bota Ah, ah Beto na base Bota, bota Ah Esses caras Verde outro planeta Aterrissaram Diff Ela bola um beck É muita onda Do bicho Nós só bebe uísque Ela é na carreira do pó Vem pra câmara Gibi da xereca Por menor Então bota, bota, bota Que eu vou sarrar no seu pé Ele quer sair comigo Falei comigo O peito é alongado Cabelinho colorado Aí ele quer sair comigo Falei comigo Um peito é na cintura E o cabelinho colorado Ele é bandido I E Ele é bandido 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 E é bandido 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 E é bandido E é bandido 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 Passa o pau na jota dela Bota Bota Eu boto fé, Jabutino Bota Agora, agora, hein doida, já! Agora, agora, hein doida, já! É doida, é cara do rock doido lá do Teiro. Agora, 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 estou solteiro agora, estou solteiro agora, passou, passou. É piru, 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 é 10G no beat, ele é cachorro mesmo nesse fado, e é disso que a espiranha gosta. Calma aí, mulher, que isso é só uma fase, nunca fui na cama, também quer transar na Então brota na minha casa que hoje vai ter maldade É que ela tá solteira e segura Eita Separei porra, tô solteira agora, tô solteira agora, tô solteira agora DJ do baile eu vou sentar na goceia, tá 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 na goceia Empira, 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 peado, peado, tá solteira, empira Hoje tu trouxe até a tira gosto, né, Digo Açado? Tá solteira, tá solteira, tá solteira É, tá enjoado hoje, né? Eu dou porra, eu sou o mestre dos magos Na mesa dos patrão ela quer sentar do meu lado Fala que por mim largava até o namorado Sabe que beber comigo é diferenciado Só que quando eu bebo eu fico um pouco malvado Eu não vou ter pena desse mal E aí, já postei a exclusão? Na área Grande Rafael Trindade O homem que comanda o Braga Show Bora, Rafael Bora pra cima, moleque Antes de ir, Tati Pink, canta essa comigo assim É hora de você pegar o periquitinho Canta, bebê E ir pro meio do salão e dançar bem gostoso Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar O fim do nosso amor Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer O mal que é triste Lembro que chorei por você Lembro que Equipe Choptel da Cabanagem Isso, dança, vai Agora vai se arrepender Então Antes de ir Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos Por um dia Quem vai sentir saudade Da minha companhia Então Antes de ir Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos Por um dia Quem vai sentir saudade Da minha companhia Então Amiga Edricio Lembro Da motorizada da Cabanagem Tá todo mundo aí, ó Sim Lembro que Só me Vem sofrer Tu vai embora Vai se arrepender Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia Que vai sentir saudade Da minha companhia Então São músicas Que a gente toca Que a galera sabe Dançar e fazer o caqueado Como o vento sopra o mar Sinto tocar Nas tuas mãos Deslizando Meu corpo Sentindo o fogo da paixão Me faz sonhar Me faz viver Não tem jeito não Você é fogo e eu sou o prazer Na estação do nosso amor DJ Marcello DJ Marcello DJ Cássio Ver no prima fé Daqui a pouco tem a rave Sempre juntos Nos amando Os caras que comandam a rave Qual a extração Aqui Me faz sonhar Me faz viver Não tem jeito não Você é fogo e eu sou o prazer Agora Quando estamos juntinhos Nosso amor é tão lindo E eu te amo Quando estou do seu lado És meu doce pecado Eu te amo Japa Gravações CDS Tua luz, tua cor Brilha mais que o sol Os teus olhos são faróis Que brilham em alto mar Se eu pudesse Te daria as estrelas Nasceu Mas eu não posso Estolo o meu coração E bate por você Amor Enlouquecidamente Deus vem do céu Deus vem do mar Só pra te encontrar Nesse momento Tô perfeito Por favor, por favor Por favor, não vá Vou te amar Meu anjo Eu não vou te esquecer Oh, baby Chuva fina Com dor e te impressão A janela lua me faz Lembrar teu olhar Lembrar teu olhar Só quem ama tem o dom De saber esperar Você chega Se amar faz parte da vida Diz como aprender a esquecer E eu ainda te amo E a galera vai chegando Diz o que fazer E aí? O homem da cotorial chegou Você não tem mais Ele é a primeira dama E eu ainda te amo Oh, baby Bora pra cima A sequência envolvente Jéssica Lene Vai lembrar Do tempo do hobby Lá do Ida Bela É Dine Gordo A referência É quem vai comandar Vai, vai A minha vida É pensar em você O tempo é curto Pra gente esquecer O fogo aceso Da nossa paixão A produção tá esperta Quer ver? Forte Bora ver, bora ver Nossos corações Faz mais de uma semana Faz mais de uma semana Que eu não te vejo Ele tá na pedra Aumenta o meu desejo Bora, Jardel Miranda De estar com você E o amor assim Igual do Coalhada É, o Coalhada cantando No ouvido dela E quando o Coalhada Chegar, digaçada E aí, Nheca? Nunca mais E cora assim, né? Ultimamente esse bicho aí, mano Quer gastar mais, mano Vamos fazer de novo Apaga a luz Apaga a luz Tá esperto, digaçado Tá muito esperto Logo me alucinam Beijar tua nuca Vou te deixar maluca Vou te deixar maluca Falar contigo E vou declarar Uma barca boa pra ti Todo domingo Guardei por você Já sabe onde é, né? Toda magia E encanta Fazer parte do show da referência Deixa eu ser Em toda canção Me declarar Em toda canção Vou te falar Que te procura Que te procura Em tudo que faço Ver teu sorriso Em todos os lábios Em outros olhos O teu olhar E a tua voz Me dizendo Te quero E se você não quiser Mais voltar Te juro que vou tentar Toda canção E tudo de amor Eu vi seus olhos tristes Uma lágrima caiu Nossa amigo Ícaro O Cocoto Leandro O Mário Soneguinho O Anderson Toda galera Estão aqui curtindo Obrigado É hora Eu sou amigo do Maurício Das Caras Brevemente Vamos curtir Vamos dançar Eu não vou ficar sozinha Eu não quero mais sofrer Por isso não me deixe Eu preciso de você Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Ouvindo o som dos passarinhos Vou cantar pra você voltar Eu voltarei pra ficar contigo Eu não demoro Pra você vou voltar Pra você eu vou voltar Pra você eu vou voltar Eu voltei Eu voltei Mas agora só pra ficar Porque jamais Em um momento pude esquecer Vou te dar As estrelas todas do céu Por isso vai lhe tentar amor Teu sorriso é sempre O meu prazer Vai lhe tentar amor Cintilante mais bela É o teu olhar Só você tem onde iluminar O som de águas bela Luz do mar Quantas vezes nem ouviu Quantas vezes te falei Da falta que você faz Pra minha vida Quantas vezes me negou Se eu abraço o seu calor Amigo Matheus Lopes Bora WS Bora testa E aí E aí Quantas vezes tive ataques de paixão E me declarei Segura essa digaçada aí Maridos e esposas não são diferentes De um casal de namorados Pois meu amor Um simples toque De suas mãos Acende-me a paixão Pois tantas vezes Eu me lembro De você Me beijando Me jurando Que eu sou a sua vida Pois sem você O meu amor Não vale nada Meu amor Eu quero ser A sua vida Uma namorada Você não deu valor no amor Que oferecia a você O meu coração chorou O que te oferecia Jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo romance Que já existiu Que já existiu Você brigou Vai chorar Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vai me amar Aí você vai saber Perdeu um grande amor Ao vivo Ao vivo Ao vivo Eu canto E vocês tanto Vai Vai no caqueado 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 Vai no caqueado Vai Vou te procurar Seja onde for E ao te encontrar Falarei do meu amor Que é quente como o sol O mel tem o sabor O mar e a mercidão E da noite o esplendor Fala Gordinho Não vou deixar você Fugir de mim Nossa história não tem fim É o começo da estação Meu coração procura por você Eu preciso te ver Sem pena de mim E Favacho Precisamos conversar Sobre amor Se ele ainda existe O lance acabou Se é realidade Deixamos de fazer Coisas pequenas Como manda flores Ou poemas Pois é realidade O dia a dia conseguiu Enfraquecer Fez um romantismo Se perder Num lugar de carinho Os brigas Foi que restou Mesmo se precisarmos De um divã Vamos acreditar É um novo amanhã Se nós merecemos Essa chance Vai Te amo Preciso tanto de você Não deixarei Que a vida nos engane Tanto assim Te amo Que não aceito Te perder Não deixarei Que o nosso amor Chega Ela sempre vai me levar Por um caminho Um lugar Que ainda possa me ter Tinha impressão Ela teve no coração A minha louca paixão O meu amor Todo seu Ela O nosso amigo Jirico Tiago O carinho O Nicolas Equipe Porra da Mar Que tá todo mundo aí Ela teve no meu coração A minha louca paixão O meu amor Todo seu Mas ficou Mas só o rio Não deu valor A minha paixão Me negou Seu amor Hoje Por ela Não sinto nada Mas ficou Joga 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 pra cima Bora Vai começar Tudo de novo Pega a duva Engola Vem comigo No batidão No batidão Vai no gasteado No gingado Balançado Bora detonar Bora detonar Dá mil graus Dá mil graus Dá mil graus Faz aquecimento Aquecimento Faz aquecimento Faz aquecimento Fogo no batidão Fogo no batidão Fogo no batidão Fogo no batidão Pegou o tom 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 O time gordo Tô na área E o rock Tá mil graus O time gordo Tô na área A referência Tá na área Bibi boy Só os caras doidos Joga a mão E dá de sal 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 E dá de sal 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 E dá de sal É muito caqueado E faz o caqueado Caqueado Desguiado Caqueado Caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Toma 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 Caqueado Toma 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 Caqueado A dinho e gordo Já chegaram E ninguém fica parado Dinho e gordo Já chegaram E ninguém fica parado É muito caqueado É muito caqueado Um gordo Iodinho É muito caqueado Um gordo Iodinho Bora pitbull Pega essa cachorra Bora pitbull DJ Brabo Pega 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 essa cachorra Pega 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 o ançol Puxa o carretel Joga o ançol Puxa o carretel Mas como é que é Mas como é que faz Joga Puxa Joga Puxa Sal Sal Eu já comi o gal Sal Sal Eu já comi o gal Olha os caras doido É muito caqueado Olha os caras doido É muito caqueado Nós é vagabundo Não namora Dinho e gordo Bota pra endoidar Não namora Dinho e gordo Bota pra endoidar Vai começar a pressão Vai começar a pressão Vai começar a pressão Vai começar a pressão Vai fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá perdido DJ Eu já bravo Boa Pegando fogo A referência tá na área Aqui é só pressão Eu não quero saber De nada Dinho e gordo Tão tocando Segura o coração Os gordos tão na área Então é rock de ladrão É só putaria 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 Vai começar, vai começar, vai começar, sai, vai começar Quando o Dinho tá tocando é assim ó Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala E aí ó Já já tem o trio referência do Pratinha E tem a rave também E aí me arraixa pra treta, pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição, tu também mexe a pé na XR Jéssica Lene Resista, resista Vai do carimbó, do passeio do carimbó Manda um abraço pro amigo Anginho lá em Fortaleza Alô Anginho O rock tá sempre mil grau por aqui papai E aqui quem tá é a referência do crocodilo E vai do carimbó, do passeio do carimbó Bora GG, bora Brenda De Fortaleza, um abraço da Jéssica Lene Bora GG, bora Brenda De Fortaleza Já Equipe Sou pitel da cabanagem, caralho Estourado Vem pro meio do salão Vem dançar com emoção Com a galera tabajara, mora no meu coração Vem pro meio do salão Vem pro meio do salão Vem pro salão Toma, toma, toma no batidão Toma, toma no batidão Toma, toma no batidão Bora Farinha, moto a táxi Só que vai transar depois do parque show Aquela gemidinha, vai, vai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai E caralho Olha, a mulher gata tá gemendo, Jabuti Tô te falando, mano Vai virar mulher tartaruga agora, digaçada Toma no pancadão Toma no pancadão Toma no pancadão Toma no pancadão O que era mulher gato vai virar mulher tartaruga Do carpinteiro, a dancinha do carpinteiro O Jabuti já falou Bora, 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 Rafael Trindade agora já É a dança do viadinho 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 Olha, neném, dá pra contratar pra live lá A dança do viadinho Quando tiver a próxima live, leva o viadinho pra dançar lá Ah, neném, te prepara que daqui a pouco o bicho vai pegar na terra Atenção, meninas Segue, segue Comigo o Bals, o Brás, a Priscila, o Matarazzo Tá todo mundo aí Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O Bals tá apaixonado, né, Bals? Cadê o Bals? Sai comigo O Bals tá apaixonado, né, Bals? É a dança do viadinho 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 DJ Henrique de feioz pegou a moto E vai Delo a daughter � que deu a putana, garoto E vai, 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 vai Vai, vai, vai Oi, o muscles, olha o couple Goal, 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 goal Goal, goal projects Proogo Vai no caquiado 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 Vai no caquiado caquiado desquiado No caquiado 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 Mostra como é que faz 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 Mostra como é que faz